o meu marido está fazendo uma trinchan tentando ele falou no fogão é pra janta amor temperado tá né e aqui nós estamos fazendo o feijão aqui tem pé de porco, bacon, rabo, tem o porco inteiro aqui esse feijão fica a semana inteira é feijão aqui que meu marido plantou, cuidou e colheu olha que feijão esse é sem nenhum veneno quase pronto e aqui é o peixe o peixe é nossa janta tá quase bom pegar um pedacinho de pimenta é assim tá bonito é isso é isso é isso é isso é isso